Muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar. Tenha menos rotina e faça mais roteiros. Vire a página, dê um ponto final nas coisas que te fazem mal. A vida é curta, tenha pressa de ser feliz, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. A viagem já está marcada e ainda não sabemos para quando. E das coisas que temos não vamos levar nada, só levaremos aquilo que damos. Dar aquilo que você não teve porque você não recebeu pode te doer, mas também te cura. De vida com alguém com quem você possa rir e beijar nos dias de chuva, não fica com alguém que fica reclamando do tempo. Não é errado se afastar de quem te fere, é errada escolher continuar se ferindo. Encontre alguém que saiba lidar com você nos piores momentos e ainda assim escolher ficar. Todas as coisas encontram seu lugar quando você encontra o seu. Ficou sozinho, pega a solidão e dança.